A dança é um organismo vivo, segue em movimento constante. Está presente no nosso cotidiano, nas mais diversas formas. Tem gente que dança com os olhos, tem gente que dança com a alma. Cada corpo, cada ser, reage e expressa a sua verdade do seu jeito, seja de maneira livre, intimista, virtuosa ou a partir de códigos e técnicas específicas. Casual, cultural, espiritual, improvisada ou coreografada. Corpo casa, corpo festa, corpo luta, corpo fala. Em tempos de pandemia, dançar é um ato de coragem, é manifesto. Resistir às adversidades, superar limites, o desânimo e a falta do contato. Saber de onde veio, conhecer sua história, reconhecer seus pares e o seu território, se faz necessário na jornada de cada indivíduo. A mostra videocoreográfica Danças Urbanas em Tempos de Pandemia pretende estabelecer um espaço de diálogo e apreciação entre artistas residentes da região do Capão Redondo a fim de trocarem suas experiências de criação vividas antes e durante o período de pandemia. Música 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 Comprei um rádio muito bom a prestação Levei-o para o morro e instalei-o no meu próprio barracão E toda tardinha quando eu chego pra jantar Põe o rádio pra tocar E a vizinhança pouco a pouco vai chegando E vai se aglomerando por varéu lá no portão Mas quem eu queria não vem nunca Por não gostar de música e não ter coração Comprei um rádio muito bom a prestação Levei-o para o morro e instalei-o no meu próprio barracão E toda tardinha quando eu chego pra jantar Põe o rádio pra tocar E a vizinhança pouco a pouco vai chegando E vai se aglomerando por varéu lá no portão Mas quem eu queria não vem nunca Por não gostar de música e não ter coração Acabo é perdendo a paciência Estou cansada, cansada de esperar Eu vou vender meu rádio a qualquer um por qualquer preço Só pra não me amofinar Eu nunca vi maldade assim Tanto zombar de mim Disse o poeta que o amor era descrente Quase sempre a gente gosta de quem não gosta da gente Acabo é perdendo a paciência Estou cansada, cansada de esperar Eu vou vender meu rádio a qualquer um por qualquer preço Só pra não me amofinar Eu nunca vi maldade assim Tanto zombar, zombar de mim Disse o poeta que do amor era descrente Quase sempre a gente gosta de quem não gosta da gente Cadê você agora? Resolvi partir Jogaram o som na bolsa, invagaram o mundo aí E a luz que ilumina o barrado que eu vou deixar acesa Me conheço bastante, deixo um bilhete na mesa Que minha coroa entenda por que eu fui embora Junta poesias com a alma doente lá fora Se perguntarem, mãe, o rap me alivia E diga a todos que saírem, mas talvez volte um dia Soluçando sem parar embaixo da lua Despeio com lágrimas no olhar pra contornar a rua Nas noites tão frias com o olhar escurecendo O som em cores sombrias vão desaparecendo Não tem nada aqui perto, nada pra atrapalhar Ninguém pro dialeto ou pra me acompanhar Sem mãos, sem abraços Eu não sinto nem coceiro Um beijo da amada ou o desespero da primeira Da sua mão o mundo te esqueceu Trago teu sorriso O meu mundo azul Foi ficando aos poucos cor de rosa quando Pedacinho de gente que cabia em minha mão Transbordou de amor meu coração Tudo em mim mudou Bem melhor que ontem Com certeza hoje sou Aprendi a ver coisas que nem todo homem vê Só quem é pai de menina pra entender Não quero nem pensar Não quero nem pensar Quando surgir o assunto namorar Eu sei que ainda é cedo Eu juro Dá medo Mas vou estar contigo Mas vou estar contigo Eu sou teu pai e teu melhor amigo Quando acordar E não me ver Fica triste e não Tente entender Pede pro papai do céu Pede pro papai do céu Me proteger Vou estar fazendo o mesmo por você O meu mundo azul Tá completamente cor de rosa Pede pro papai do céu 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 2 2 3 2 1 2 Tchau, tchau. E aí 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 E eu acho que seria uma vítima de vítima. Jail ou morto, é o que eu seria. Não seria nada, nada, nada. E eu sei que isso é um fato. A crump é tudo que as pessoas têm. Quando eles dançam, é tudo que eles têm. E se eles não sentem que eles lhe derrubaram, ou que eles fizeram o que eles fizeram, ou que vocês não sentem, vocês começam a desfazer. Você é tipo, isso é tudo que eu tenho. O que me deixou de chegar a essa level? Quando eles vieram. E aí 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 1891 O mundo nasce de novo e toda nós viramos um 1917 Retomamos nosso posto e nossa força se manteve 1919 Berta Lutz deu início à nossa liberdade 1927 Serina Guimarães, Activo 17 Não tem véu, não tem réu, não tem revolução Tem a índia, tem a úrita pra mais um refrão Tem as cartas, tem a mesa e a minha mão Aperta bem teu cinto e banho teu pé no chão Me vejo nesse compasso, no passo de cada laço Não me vejo mais sozinha, rebolando na cara do Estado Minha zinha tem verdade, a gente busca a igualdade Fazer na força, reja, aniquilamos a maldade A vida é tão sangue dê, mas o ataque é fatal Meu porte não tá cabendo no fundo do teu quintal Nós que gera, nós que pare, não tempo pare Vem contestar, fortificar, fazer mais um resgate Nós deita na tua mente, não mente e te devora Podem nos chamar de física, psicórica e perigosa Bem vindo à nova era, a plateia tá na espera Naturalmente ligida, extintivamente, mãe da terra A malandragem te seta, a gente se entrega A gente te ama e a gente te cuida A gente te cura e a gente te enterra A gente se vira e a gente não para Intuição incomparável Somos a fonte do amor inesgotável Você não entende o que eu digo, isso é notável A minha avó tem poderes e nem é filme da Marvel É o poder de mudar a cabeça entre as pernas É a rua de saia, prostituta de alma velha Isso é rap, emprega, zé comé Quantas ideias eu deixei de dar A menor que é junto até esse espelho pra julgar Não peço satisfação, facção pra ficar derrapando Palavra, identificação é o que trago no peito Aprendi a ser pura emoção do seu lugar Pra mim não me emocionar, vai dominar todo lugar É meu lugar, lá eles vão me ligar Pra querer me alugar e me dizer Em meio da forma de fazer rap A prova disso é você, baby Se eu te mostrasse tudo que eu sei fazer Você ia ficar de cara, cara Me encara, não para Se prepara que eu não vou jogar na sua cara Vou jogar papo reto e bola, vale Na cadeia da jam, se fale, só que palhaça Eu nunca fui pra nego, vim tirar de otário Eu não sei por que me dar no rap E causa tanta polêmica e confusão Talvez seja porque vocês nunca viram Para que você tá junto, escutando Tua postura e disposição, né? Não É nós que manda aqui, também É nós que vivem aqui, com nossos pés no chão E levantando a cabeça toda vez que eles nos disserem não É nós que vivem aqui, também É nós que sente aqui, com nossos pés no chão E levantando a cabeça toda vez que vocês nos disserem não Minha vida é bandida, eu sou língua fiada Eu vim pelo caminho do bem Nós é preta de quebrada, nascida e criada E não só quando nos convém Meu corpo sente as batidas, eu frequento as batalhas E as ruas me conhecem bem Sou recete no seu jogo, porcentas no topo Me chamem, me chamem, me chamem, me chamem Entendi braço O André é um jovem dançarino, esposo da Mari Pai da Kisha, irmão da Dei e filho da Dona Margem do seu Rubem Nilson Conhecido por alguns amigos aí Como Delinho e por outros amigos O Mestrão Mas aqui na quebrada, ele é chamado de o tio da Pizza Hut, mano De vez em quando, sério, na dele Mas na maioria das vezes, super brincalhão, sonhador e bem detalhista Sempre, mas sempre, profetizando a vitória e a felicidade de quem ele ama Eu nasci dia 29 de julho de 1995 Na cidade de Diadema No Hospital das Mulheres Minha mãe falou que eu nasci exatamente às 23 horas e 45 minutos Cresci ali, perto ali da região de Diadema Jardim Milha, Jardim Selma Saindo de lá do Jardim Selma Eu vim morar aonde hoje Eu moro, tá ligado? Que é aqui no Capão Redondo E foi aonde desde os 8 anos eu cresci E tô aqui até hoje, graças a Deus Eu acredito que todo mundo sabe o que tem que fazer Pra suas coisas dar certo, sabe? Se você quer alguma coisa Corra atrás Se dedique Acredite em você E no que você quer fazer Acredite na sua meta, nos seus objetivos Batalhe Pra você conseguir conquistar isso, sabe? Dê duro, mano Faça com que as suas conquistas tenham maturidade, sabe? Venham a partir, mano, de muita entrega de você Não desista Se você montou uma estratégia pra você conquistar aquilo Não deu certo Procure uma segunda estratégia Uma terceira, uma quarta Entendeu? Alguma delas vai dar certo Tenha foco Fé Determinação E como eu disse Acredite em você É a troca Em conjunto da energia Em conjunto da sua vivência A partir de movimentos Alinhados Ou encaixados Em algum ritmo Isso pra mim É dança, tá ligado? Compartilhar É você se movimentar Deixar a sua energia, tá ligado? E ser extraída, tá ligado? Além do seu corpo E você se movimentar A ponto de você conseguir contagiar as pessoas De alguma forma É essa Parada Sobrenatural Que Não é quase Explicável Mas ao mesmo tempo Não é Hoje é só baile ruim A Mandela Marconi No 12 é lá Mas ele não Só copo no alto Só tapa no vento Arrança a placa Se não vai moer Mochila nas costas Radinho no bolso Então tá mucado Nem vou explanar Se algum vir na bota Levar nas e desce Errou Campnot Fiat Fech Se eu encontrasse o André do futuro Eu diria o seguinte Pai Continua Porque certeza Que todas as metas que você atingiu Ainda são pouco Para as que você ainda vai atingir Tá ligado? Como eu digo Agora no presente E eu ainda diria no futuro Papum Pirulito Pão doce Esse aí sou eu, família Olá a todos Todas e todes Meu nome é Ivalcanta Sou arte-educador Do Fábrica de Cultura Do Capão Redondo Hoje aqui a gente está apresentando A mostra videocoreográfica Um registro Onde a gente convidou Bastante artistas aí Da região do Capão Redondo Para deixar um pouquinho Da sua arte Para falar sobre as danças urbanas Em tempos de pandemia E aqui a gente está trazendo Hoje uma convidada Muito especial Que é a Fran Menezes Seja bem-vinda, Fran E a gente vai começar A gente vai começar justamente Sabendo um pouquinho Quem é Fran Bom dia, gente Obrigada, Ivo, pelo convite E a galera que vai assistir aqui Bom, quem é Fran? Bom, eu sou a Fran Ceri Menezes Ramos Conhecida como Fran Menezes ou Fran Moro aqui no Jardim São Luís É um bairro próximo Já do Capão Redondo Quem sou eu? Sou uma garota Que estuda danças urbanas Desde 2013 Então já vai pelos seus Seis, sete anos De trajetória de dança Separado disso Eu também sou uma ilustradora Que pinta Já vai fazer mais de um ano E que se movimenta o tempo todo Tenta procurar várias soluções Para estar se movimentando Dentro da arte De alguma forma Mesmo tendo as suas complicações Ou aventuras Mas é isso Uma Fran que tenta movimentar Dentro de espaços culturais Em outros estados, às vezes Sempre dando as suas aulas Fazendo as suas aulas Montando espetáculos Trajetando nas pinturas Sempre se movimentando De alguma forma possível Dentro de São Paulo Na arte cultural em si Acho que é isso É isso Eu sou fã da Fran Sem demagogia e tal Ela é uma grande ilustradora Sim, tem grandes artes Para quem não conhece Logo menos Ela vai deixar o arroba dela Para que vocês possam saber Um pouquinho mais Sobre essas artes Sobre a ilustração Conheço alguns anos a Fran Tive a oportunidade Em alguns momentos Trocar com ela E sei da dedicação Dessa mulher Então, Fran Conta um pouquinho Para a gente O que te inspirou A começar a dançar Quais foram aí Os caminhos Que você trilhou Nesse estudo Bom, tipo Eu comecei a iniciar As danças urbanas A dançar em 2013 Eu tinha 13 anos Então, eu ainda estava No ensino fundamental Tudo mais E não tinha arte Assim, ainda dentro de mim Tinha uma coisa ou outra Mas dançava ali na escola E pá Mas não uma coisa que Tipo A ideia de querer fazer aula Tudo mais E aí ele lançou A fábrica de cultura Do Jardim São Luís Aqui, tipo Do lado de casa Um minutinho E aí a minha tia Questionou Por que não, né? Fazer alguma coisa Eu disse Ah, pode ser E aí eu fui lá Fui ver quais cursos tinham E tinha danças urbanas E eu fiquei me questionando O que que é isso? Nunca tinha escutado E aí foi Dando esse início, né? E eu comecei As minhas aulas Dentro de danças urbanas Na fábrica de cultura Do Jardim São Luís Com o Osmar Fusio Meu primeiro professor Assim, de início mesmo De movimentação De entendimento De cultura De arte E aí a partir disso Depois Já gostando Já da parada Mais de dois anos Já iniciei Ainda dentro da fábrica De culturas Com outro professor O Eurói Que era mais um professor De break E depois disso Já comecei a conhecer Céu Capão Redondo Que foi uma Um lugar muito fixo Para mim Dentro da dança Principalmente no estilo Locking Que é algo Que eu estou Estudo até hoje Que foi com o Diego Groove Que inclusive Foi aluno do Ivo Então, tipo Está muito conectado Desde hoje E aí Já entrei em grupos Que inclusive Se chama Locking Spreads Que é um grupo Fundado pelo Diego Groove E aí depois Partindo para outros lugares Tipo Além dentro das danças urbanas Tive a oportunidade De fazer alguns testes Entrei também Dentro do projeto Núcleoluz Que é Ele também Incluso dentro Da Poieses Que também A fábrica de cultura Incluso também Então também Estava tudo Muito conectado E eu estou Ainda aqui Há meus quatro anos Já dentro do projeto Núcleoluz Onde também Tive outras oportunidades De estudar outras coisas De entender outras coisas Então sempre teve Esses dois nortes E aí tirando isso Também já entrei em outros grupos Também BC Lockers Que é um projeto Dentro da Casa de Cultura Do Jair de São Luís Que a intenção mesmo É aprofundar o treino Dentro da dança Locking Que foi fundado pelo Eduardo Alfa Omega Junior Mas foi por esse caminho Dentro da dança Tipo Entrei nesse lugar Conheci essa pessoa Já me conectei A esse evento Que conheci outra pessoa Então foi muito importante Essa movimentação Porque às vezes a gente Tipo Ai não quero falar Com pessoa X Porque eu estou com vergonha Então isso Mas assim Você já conhece Já conhecendo A pessoa vai te ver Ela vai te notar E você vai estar Em outro lugar Mas foi mais Essa questão de resumindo E tirando essas questões De projeto De lugar de fazer aula E aí foi Essa experiência também De conhecer os lugares Como os eventos Como jams Como os clubs Vários lugares assim Que tipo A gente se conecta Com mudança E aí também Tive várias oportunidades De fazer aula com o Ivo De ir aos eventos De prestigiar o grupo Kimball Punk Então Deu todo Esse viraval assim Que é muito importante Dentro da dança A gente estar Em lugares fixos Para fazer aula De estar Começar isso Mas também Tipo De ampliar isso Para onde De onde a gente pode Estar em outros lugares Para conectar Com outras pessoas Dentro de aulas Festas E tudo mais um pouco Então resumidamente É meio que isso E atualmente Assim Olha É uma bem loucura Mais de um ano Eu estou dentro Do grupo Forró das Bonitas Que já é uma outra área É um grupo De cultura popular Então a gente estuda Forró lá E coloca Também a pauta Do feminismo E tudo Que a gente Quer construir Nesse mundo Aqui melhor Então tipo As coisas Podem ampliar E é isso Gente Bem babado Bom Fran Você falou Tanta coisa Bonita Tanta coisa Legal E aí você Começa falando Sobre a importância Assim De uma fábrica De cultura Um espaço Cultural Que enfim É agregador Você falou Do Osmar Fusion É um grande profissional Uma pessoa Que eu tenho Um grande carinho Conheceria Muitos anos atrás Na cidade de São José dos Campos Ele também Que é atuante Da Sia Fusion Funzio Funk É uma família Bem querida Você falou Do Eurói Também Eurói Eu também Conheço E boy Além de ser Arte educador Também Passou Pelo Fábrica De Cultura Você também Falou Do Diego Groove Que é uma pessoa Também muito querida Uma pessoa Que proliferou De alguma forma No lado positivo A dança Lóquim Na Zona Sul Alcançando aí Até chegar Eduardo O grande Edu Alfa Ômega Também Uma pessoa Importante Fundadora Do EBC Lockers Uma pessoa Tão bem querida Lembro do Edu Lá na Poxa Casa Sacolão das Artes Desculpa É tanto o nome Enfim Só para você Sacolão Gente Aqui do lado Da quebrada Exato Só para você Ter uma ideia De quanto As coisas Estão conectadas Eu por um bom tempo Atuei Na Casa de Cultura Do Emi Boimirim No Sacolão das Artes No Bloco do Beco São espaços culturais Aí na Zona Sul Muito forte Espaços agregadores E tal Que bonito Saber da sua história Com o Núcleo Luz É um espaço também Que eu tenho um grande carinho Por rodas bonitas Dance como uma mulher Acho que Com certeza A pauta feminismo Ela tem que vir Muito mais à tona E também Por isso Que você também Está aqui Sendo convidada Porque eu sei Da sua arte Sei da sua Não só da sua arte Mas da sua vibração Da sua energia E o quanto você Vai inspirar Muitas e muitas mulheres Assim como você Muito obrigado E antes disso Porque Para pautar Uma coisinha só Porque eu não coloquei ainda Mas dentro do Forro das Bonitas A nossa diretora É a Juliana Freire Uma mulher também Que antes de iniciar Também na cultura popular Ela também Tipo Ficou na cena Dentro das danças urbanas Também Então ela também Teve essas ligações Também Então isso é muito legal Então a Juliana Freire Tipo assim Uma maravilhosa diretora Que está aí Condenando O Forro das Bonitas Também Sim É uma pessoa também Que eu tenho Um grande apreço Conheço já De longa data Ela que foi Uma das idealizadoras Junto com Darlita Carol Do projeto Soul Locker Para quem não conhece Procure saber Soul Locker É um espaço Incrível Agregador Que junta muitas pessoas Aí América Latina inteira Para falar de uma dança Específica Que é o Locker Vamos lá Uma das coisas Fran Que é bem Que a gente tem Pautado nessa mostra É a questão Da pandemia A gente sabe Que a pandemia Veio O isolamento Chegou E de alguma forma Afetou A nossa área Afetou A todo mundo Esses lugares Todos bonitos Que a gente falou Os locais agregadores Eles foram esvaziados Fábrica de cultura E todos os espaços culturais E aí a gente fala De uma coisa Que é a dificuldade Do artista se mover Da artista se mover Como é que tem sido Para você As danças urbanas Em tempos de pandemia É, galerinha É complicado Sabe? Tipo assim Daqui a pouco A gente vai entrar Em dois anos De pandemia Dentro de casa E tipo assim Não é fácil Porque é um outro espaço Mesmo sendo a sua casa Ó O tempo todo Eu estive fora de casa Sei lá Eu vinha para casa o quê? Tomar café Ou nem é isso às vezes É jantar Encontrar só Ou à noite Meus pais e irmãs Tudo mais aqui Então é um outro espaço De você se lidar O tempo todo Você estava fora Fazendo as suas coisas Fazendo as suas aulas Dançando Indo para evento Trabalhando Dando aula E aí tipo Você tem que fazer Todas as suas coisas Às vezes dentro de casa Eu pelo início da pandemia Eu comecei a trabalhar Bastante em casa Tipo Eu dou aula também Para crianças e adolescentes Então foi o momento Que eu tive as minhas aulas Online aqui dentro de casa E aí lidar também Com esse espaço Como eu vou fazer Essas aulas dentro da minha casa Como eu vou Sei lá Explicar dentro Do quintal de casa Para os meus avós Tipo Vô Você pode me dar licença Ó Eu vou fazer isso agora Então como explicar Esse lugar também para eles Porque querendo ou não A gente começa a trazer também Esse lugar E é porque eu tenho A oportunidade de trazer Esse lugar de arte Dentro de casa Às vezes algumas pessoas Dentro da periferia Também não tem essa oportunidade Não tem esse espaço A gente sabe Então tipo É complicado Não é difícil E não vou romantizar isso Mas é uma coisa que tipo A gente dando Criando estratégias Né Por um bom tempo Eu consegui fazer as minhas coisas aqui Trabalhar aqui Produzir aqui E até mesmo criar Outros vínculos de experimentação Dentro de casa Por exemplo Dentro da pintura Rapidão só para citar É uma coisa que eu não fazia Então tipo Dei uma oportunidade a mim A testar coisas dentro de casa E descobri que isso é muito legal Então também isso foi uma grande ferramenta Mas tipo É difícil sabe Às vezes Grupos marcarem horários Tipo de noite Você vai ter que ensaiar à noite Você vai ter que trabalhar à noite Ou você dá aula Dentro de um quintal Isso por exemplo Eu galerinha Eu Dá aula dentro do meu quintal Tipo do nada Vai começar a chover Políticas Caracas Entendeu Então são complicações assim Que você tem que se virar Você tem que dar seus pulos Tem uma galerinha aí Que suave Pá Tem um espaço da hora Não vai acontecer Nada de nenhum imprevisto Mas e a internet Às vezes quando cai Meu Deus A luz Quando acaba Então tipo assim São várias complicações Mas que assim A gente dá um jeito É Por agora tipo Com todos os devidos cuidados Eu estou conseguindo Tipo dar as minhas aulas agora No espaço mesmo Mas é assim Tipo Tem alunos ainda que tipo Não conseguem vir presencial ainda Ainda tem o momento online Então Tipo Eu como pensar como professora Como eu posso Ajudar esse aluno Dentro de uma telinha Que eu estou aqui com vocês E quem está presencialmente comigo Criar estratégias Para Para Vincular essas duas pessoas Ao mesmo tempo E junto comigo Esse Não ter contato Gente A dança 100% Ela é contato Entendeu? Tipo A gente é conectado O tempo todo Então a gente não está Em festas A gente não está Nesses lugares Que a dança surgiu nisso A gente foi conectado nisso Então tipo É meio difícil É uma outra forma de lidar Eu estou quase sete anos Tipo dançando Conectada com pessoas E agora eu não estou conectada Eu estou mais de dois anos Quase dois anos sem ver O Ivo nas festas A Nath Química O funk Várias pessoas Tipo assim Que eu sempre fui muito conectada Então querendo ou não Isso dá uma falta Porque Não é só Tipo De dar um jeito Às vezes vem o desânimo Tipo E é importante citar Porque não é o tempo todo Que a gente vai estar preparado Para isso A gente não Nunca esteve preparado Para uma pandemia Eu nunca estive Então Às vezes vem o desânimo Tipo Devo continuar É o momento certo De fazer isso E Questionar mesmo Porque tem uma galera Que ainda tipo Se coloca numa posição Tipo assim Não Dá certo sim Bora produzir Vamos fazer Mas o tempo todo Será Aí vem a cabeça Vem a saúde Tipo Pensar um pouco Mais em si mesmo Também A pandemia Também trouxe isso Quais são os meus objetivos Eu tenho objetivos mesmo Não devo pensar Em outras coisas também Então tipo assim É uma bolha Sabe Que às vezes Você não vai poder Separar isso agora Nas coisas Vem os momentos De tristezas Vem os momentos Tipo Caracas Eu estou nesse espaço E o que eu vou fazer Eu devo fazer isso Devo continuar Não deveria estar fazendo Outra coisa Às vezes tem que Trabalhar mais Tem que procurar Uma outra forma De colocar grana Dentro de casa Para fazer outras coisas E a galera Que nem tem isso Que nem tem essa possibilidade De arrumar um trampo X E conseguir uma grana Tipo Nessa semana Então tipo Estar em pandemia E ainda você sendo Uma pessoa periférica Que quer trabalhar com arte Ou estuda arte Que é conectada Com alguma forma disso É difícil E não é fácil Não Entendeu Então tipo Sem dúvidas A pandemia Deu uma complicação Total Mas assim O mais importante Que eu percebi Nisso Ainda existem pessoas Tipo A gente está Enredou E conectado O tempo todo Dentro da cultura Dentro da arte Mas existem realmente Pessoas que estão ali Com você Sabe Tipo Sempre esteve E não vai Se está aqui com você Agora na pandemia Vai estar Sabe Ainda E isso ajuda Pra caramba Isso me ajudou muito Sabe Eu ainda estou conectada Com pessoas Estou conectada Com o Ivo Estou conectada Com vocês De alguma forma Sabe Que está ouvindo isso Então Esse boom Assim Bom Você falou Várias coisas Importantes Ser periférico Em momento de pandemia Tem uma grande diferença A gente sabe disso Artista Então Mas Fran Ainda assim Você falou Criar esses espaços De diálogo De estratégia De conexão Você apresenta Aqui na mostra Um trabalho lindo Parabéns aí Gostei muito Do que você trouxe Acho que A sonoridade Que você traz Acho que A beleza Do seu sorriso Dançando Acho que a gente Tem que falar A gente fala muito Sobre dança Que o corpo expressa Que o corpo faz Mas um sorriso Ele traz Outras Tantas Outras coisas Sabe E eu percebo Isso em você Acho que Parece até Redundante Falar da beleza Da sua dança Mas O que foi Esse Vamos dizer Esse recorte Como você pode Definir Como foi O seu processo Criativo Até chegar A essa apresentação Que você traz Para a gente Galerinha É o seguinte É meio que Uma questão Como eu posso Dançar o meu Locke do jeito Que eu quero Tipo assim Agora Eu já fiz aula Eu já vi várias coisas Mas como eu posso Construir isso Dentro do meu corpo A gente tem Várias formas De se movimentar Várias formas De corpos Dentro dessa sociedade A gente sempre Se movimenta Nisso Então tipo Eu sempre Gostei muito De escutar Músicas Brasileiras Sabe Tipo Eu sempre tive Uma maneira De me movimentar Diferente Principalmente Dentro da dança Locke Então Sempre quis me vestir Diferente também Sabe A roupa também É muito importante Então Dentro do meu espaço Sabe No quintal Quis construir isso Sabe De realmente Querer Trazer Pra quem vai assistir Pra esse outro olhar De como a gente Pode criar As nossas movimentações As nossas apresentações Do jeito também Que a gente quer Que eles olhem a gente Sabe É muito importante E às vezes A gente tenta Colocar capas E não que isso Seja um problema Não Mas também se questionar Como eu também Posso fazer Como eu quero Então essa apresentação Foi tipo De uma maneira Que eu gosto De dançar De uma maneira Que eu gosto De escutar De uma maneira Que eu gosto De vestir Dentro do meu espaço Que foi dentro De Dentro de uma Já no começo Da pandemia Já Então Esse recorte Se chama na apresentação No momento presente Se chama Essa apresentação Que É nesse meu momento Dentro de casa Numa pandemia Onde que eu aceito Como eu danço Como eu me visto Quem sou eu Quem sou a Francielle Porque a gente Começa A se questionar Quem somos E a gente Começa a descobrir Caracas Eu não era aquilo Não Eu sou realmente Aquilo E eu duvidei disso E agora eu tenho Certeza de quem sou Então No momento presente Ele aborda isso A maneira Que eu sou E que eu gosto De vestir Que eu gosto De dançar E que eu gosto De escutar E vai ser Essa maneira Que eu quero Me apresentar E é Resumindo isso Sabe Então Tá muito Legal Sabe Gente Acho que vocês Gostaram E pá Mas é isso Fran Acho que é isso Muito obrigado É uma breve Conversa A gente Com certeza Quando isso Tudo acabar Se é que vai acabar Ou se vai se Ressignificar A gente não sabe Como vai seguir Daqui pra frente Mas a gente Espera que essa vacina Chegue pra todos Que a gente Possa em breve Se encontrar Não só na telinha Dançar Suar junto Respirar o mesmo Ambiente Eu costumo falar Que o funk é isso Eu senti o calor Do corpo das pessoas Ao meu redor Trocar bastante Olhar no olho Enfim Acho que é tudo isso Eu agradeço Pela sua contribuição Sua bela contribuição Com certeza A ideia disso É inspirar Outras tantas Crianças Outras tantos Jovens Outras tantas pessoas Por essa Por essa verdade Esse tempo presente Essa música Que a gente pode dançar Nossa música Vestir a nossa roupa Estar descalço No nosso quintal Com as plantinhas Aparecendo Acho que é justamente Isso que a gente Tem que Cada vez mais Fazer valer E fazer virar tono Tá bom? Deixo aqui O meu grande abraço E aí Com a finalização Desse nosso bate-papo Se você quiser Deixar uma mensagem Se você quiser Falar aí Suas redes sociais Pra galera Onde a gente Encontra a Fran Como é que a gente Acessa Como é que a gente Troca ideia Fique à vontade Primeiramente Agradecer Ao Ivo Pelo convite É muito importante A gente fazer Essas conexões Zona Sul Zona Norte Nossas zonas Porque a gente Tá conectado O tempo todo A gente pega ônibus A gente vai pra lá A gente vai pra cá Então a gente tá Conectado o tempo todo Então fazer essas conexões Até mesmo Pras pessoas Que vão assistir isso Entender que A galera periférica Tipo assim Tem direito à cultura Não é fácil Mas O tempo todo A gente tá aqui Tentando, né Se mover Se movimentar nisso E Acho que A única coisa Que Pra falar assim É não a gente Realmente não romantizar Esse esforço Tipo Nossa Eu tive que Fazer muito isso Pra ter isso Tive que Trabalhar Pra caramba Pra ter isso Eu tive Sabe Eu acho que A gente tem que questionar Por que tanto trabalho Assim Eu entendo que a gente Tem que estudar A gente tem que trabalhar E todo mundo faz isso O tempo todo Mas Pra algumas pessoas Isso é diferente Isso reverbera é diferente Então só questionar Por que tanto trabalho Nossa Por que Por que eu faço tanto isso Por que a minha mãe Faz tanto isso Por que a minha avó Faz tanto isso Por que a gente tem que fazer O tempo todo Muito isso Pra ter às vezes O mínimo Sabe De algumas coisas Que a gente poderia ter Tipo Simples E Acho que é isso Eu espero que vocês gostem Tem vários artistas Muito legais Aqui conectados Com a gente E Uma das redes sociais Que vocês podem me acompanhar Galerinha Assim ó Pra ver uma coisa minha ali Pá Ou até conversar Gente É Arroba Franciele Menezes On The Line Que é o meu Instagram Tá bom E também Acompanhe os coletivos Aí Kim Kalfank Double Lock Lock and Fret Projeto ABC Locker Esforrodas Bonitas Projeto Nupro Luz Ó Expandem Tem bastante conteúdo Aí É isso E acho que é isso Encerramos aqui A transmissão A conversa com a Fran Grande artista Grande pessoa E Seguimos aí Com a nossa mostra Videocoregráfica Muito boa noite a todos Estamos aqui novamente Acabamos de entrevistar Fran Menezes Muito obrigado Fran Nosso segundo convidado Aqui Diego Groove Artista ali da região Também Jardim São Luís Proximidades do Capão Redondo Diego Groove Seja bem-vindo Como é que vai? Salve Beleza? Tranquilo? Tamo aí Tranquilo É E dando seguimento aí A todo esse raciocínio Essa ideia Que a gente tem trocado A gente acabou de falar Com a Fran Quem é o Diego Groove? Nossa Bom O Diego Groove É Uma junção De Várias Coisas Que aconteceram Em vários momentos E grandes influências De grandes pessoas E O retalho De um monte de coisa Né Meu nome é Diego Henrique Do Nascimento Agora Quem eu sou É isso Um quebra-cabeça De várias situações E momentos Que Fazem eu vibrar De uma forma ou de outra Em determinado momento Quer fazer um recorte? Algo assim Um pouquinho Mais especial Assim do que é o Diego Groove? Dentre todo esse emaranhado Todos esses encontros Né Esse fluxo Faz um recorte aí Um pequenininho Que seja Tá Diego Groove É um rapaz Negro Filho de Maria Francisca Do Nascimento E Paulo Do Nascimento E que Tenta Através da arte Mostrar um pouco O que tá pensando E o que tá sentindo Esse É ele Sou eu Sim Você é morador De qual região? Jardim São Luís Eu nasci São Paulo Legal Pô Diego Já conheço você De longa data Satisfação Né Ter você aqui Não só Como artista Mas também Como pessoa A gente Lá ali 2006 2007 A gente começou Uma amizade Tive o prazer Tive a honra De conhecer um pouquinho Da sua quebrada Um pouquinho Do Jardim Ibirapuera Ali junto Ao Bloco do Beco Satisfação Já deixar aqui Meu grande abraço Né A todo mundo A Carla Luís Eu E toda a galera De lá Tenho maior apreço Por esse espaço É Diego Estamos em pandemia Já são quase aí Dois anos Né Que A gente foi Surpreendido Por algo que a gente Também não esperava Né E Esse vírus Ele acabou Fazendo com que a gente Ficasse Né Realmente isolado Não só socialmente Mas de diversas formas Assim É Me diz aí um pouquinho O artista periférico Aí Diego Groove Na pandemia E seu processo criativo Né Que acho que já tem Bastante a ver Com os dois vídeos Que a gente acabou de ver Né Parabéns aí Do seu trabalho Muito obrigado Pela contribuição Né Com a sua arte Para a nossa mostra E é isso Vamos te ouvir Sim É É É Na minha questão Assim É tudo muito Muito complexo Ainda porque Por mais que já tenha Passado tanto tempo Parece que o tempo todo Eu tenho que tentar Entender Como que tudo isso Está fluindo E está Impactando na minha arte Sabe É São dois anos Praticamente Né De altos e baixos Né De De muito conflito Interno E como eu sempre Gostei De expor Na minha arte Sensações E pensamentos Momentâneos Então tudo isso Ficou muito Muito Embolado Assim Uma das questões Que mais me pegaram Assim Que me pegam ainda É que eu sempre gostei Muito de grupo Sempre gostei muito De dançar em grupo Então a partir do momento Que eu me vi Tendo que Criar algo Sozinho Ou Simplesmente Dançar Sozinho Estava me dando Muita angústia Estava sentindo Muita falta Sobre o processo Criativo Desses momentos O experimento Na laje Ele surgiu A partir dessa Angústia também Conversando Com a minha Companheira Vanessa Duarte Falei pra ela Que eu estava Querendo Eu me sentia Mais confortável Dançando No escuro Sabe Quando as luzes Estavam apagadas E etc E daí Vieram algumas Improvisações E essas Improvisações Elas vieram De músicas Que eu não conhecia Simplesmente Apertava lá Uma música XY E eu me movimentava De acordo Com o que Vinha ali No momento E tirando um pouco Essa persona Que Que Foi criada Por várias pessoas E que ainda Pega em mim Que é o Locker Né A pessoa que dança Locking E pronto Né E isso pra mim Também fazia parte Dessa escuridão Sabe Quem eu sou Quando ninguém Está vendo Quando está escuro Quando toca uma música Que está tocando E eu quero me mexer Foi mais uma necessidade De se mexer Esse foi o processo Criativo De um dos vídeos Improvisados Assim O outro O outro do meu rádio Foi uma questão Muito interessante Porque eu pensei Assim Nossa Eu tenho Um boombox Aqui Que inclusive É do meu amigo Samuel E eu falei Nossa Eu nunca Usei ele Para fazer Uma Cionografia Ou alguma Coisa do tipo E aí Eu conversando Com os meus irmãos Eu falei Assim Pô É muito Muito louco Isso Porque Quando Eu era mais novo Eu não escolhia O que eu ia escutar Então eu escutava Ou o que estava Tocando no rádio Ou O que os meus irmãos Mais velhos E minha mãe Estavam escutando E eu gosto Das músicas Que eles escutavam E eu comecei A pensar Comecei a perguntar Para eles Músicas que eles gostavam Porque eu queria Dançar nessas músicas Como se fosse Uma homenagem Assim Improvisar Só que Durante Tudo isso Eu comecei a pensar Também O quanto é Ou era Pelo menos Importante Um rádio O rádio O rádio mesmo O boombox Sabe Na Eu lembro Do meu primo Ter um boombox Eu lembro Do rádio Aqui em casa E os CDs E vinil Também E o quanto era Importante Aquilo ali E aí Peregrinando Pela internet Etc Me caiu Essa música Meu rádio Meu mulato Que é uma música Que eu ouvi Da Carmen Miranda Mas aí Outra pessoa Regravou Aí surge a oportunidade De fazer alguns vídeos Para o projeto Ai Esqueci o nome Acho que é Up Enfim O edital Da internet Eu falei Eu falei Pô Festival Não entendi Festival Eu falei Pô É o momento E eu vou Tentar fazer Ouvir a música Gostei muito Da poética Da poética Da música Da música Eu falei Tá Vou fazer Porque É o momento De eu De eu estar Em paz Comigo mesmo E se sentir Capaz De produzir Sozinho Porque é como Se fosse um loop Lá no início Eu dançava Sozinho Mas depois Eu fiquei Muito tempo Dançando Em grupo E agora Eu me vi Olhando pra mim E não me reconhecendo Sabe Porque eu não Lembrava mais Como que era Dançar sozinho E em produção Ainda Tanto que Eu tenho Muita coisa Escrita Muita coisa Pensada Mas Sempre me Veio um pouco De interrogação E uma certa Desconfiança Que Uma certa Incerteza Se eu consigo Ou não consigo Então esse Meu rádio É até legal Assistir ele De novo Porque Me motiva Sabe O legal De assistir Novamente Esses vídeos Porque as vezes A gente produz E a gente não Não assiste Não dá aquela Aquela olhadinha Do que poderia melhorar Mas o bom De ter reassistido É resgatar Essa Essa vontade De continuar No projeto Se sentir capaz De Se virar Com o que tem A gente Se vira Com o que tem A gente sempre Se virou Com o que tem Mas quando a gente Tem uma coisa Por muito tempo E tiram A gente se perde Né E as vezes Quando a gente Se perde A gente tem Tem que olhar Lá pra trás E lembrar Desse ciclo Que Conseguia fazer Sozinho Eu lembro De uma Conversa Que eu tive Com o Búgalo Beguins Que ele comentou Assim né Eu falei Que eu tava Com dificuldade De criar De criar um monólogo Eu sempre Quis criar um monólogo Mas eu nunca Me senti capaz E as ideias Iam embora E eu parei E aí ele me falou Assim Nossa mano Durante tanto tempo A gente dançou Só porque a gente Quis dançar Agora parece Que a gente Precisa de algo Pra gente Validar aquela Construção Sendo que O que validava Aquela construção Era simplesmente A vontade E se você Tem a vontade Você vai fazer Porque você Não precisa De outra coisa Além disso Além da sua vontade Né E E nessa pandemia Tem gritado muito Isso em mim Sabe Porque me dá Me dá uma vontade Mas Eu olho pro lado E as vezes Não tem ninguém Ali pra contar Os 5, 6, 7, 8 Ou pra passar E Isso acaba Frustrando Né Mas a gente Segue e segue Na luta E quando dá Quando a vontade Bate mais forte A gente Se coloca E fala assim Vamos lá Vamos resistir Vamos se movimentar Porque A vida é movimento Né Sim Puxa Você falou tanta coisa bacana Cito aí também Né Búlalo Beguis Grande abraço Anteriormente Você também Comentou Sobre a sua Companheira A Vanessa Duarte Quero mandar Um abraço A ela também Ela foi A A pessoa Que captou A imagem Do experimento Na laje Também Ela que também É artista Periférica E tal Tem toda Uma construção Com arte visual Com fotografia E eles tem um projeto Também Que é o Xifunk Quer falar um pouquinho Da ideia O que é Xifunk Ah sim O Xifunk Ele surgiu No final De 2018 É Eu dava uma oficina No céu capão redondo E a gente precisava Fazer um encerramento E tal E eu já vinha Conversando com ela Cheguei a conversar Com o Alan Ferrari Também Que A cultura Funk Em si Ela sempre Me resgata A música Sempre me resgata Sempre que eu escuto Me traz uma sensação Muito, muito boa E E eu queria De certa forma Retribuir isso E Não Usar Não sei se usar A palavra certa Mas Em momentos De Baixa Autistema E etc Ter Ter na cultura Funk Um certo tipo De resgate Sabe Então Como eu também Trabalho com fotografia E a Vanessa Fez direção de arte Pelo Instituto Criar A gente pegou E falou assim Pô Por que a gente Não faz uma exposição Fotográfica Como encerramento A gente faz uma exposição Fotográfica Aí Rola uma genzinha Algumas músicas A gente apresenta o trabalho A gente fala Sobre a cultura Funk A gente fala Sobre coisas Relacionadas aos anos 60 e 70 Sobre alguns ícones Da música Da época Lincoln Collins Lucas Thomas E etc E A gente fez isso Só que a partir do momento Que a gente fez isso Parece que surgiu Uma fagulha ali Que Aquilo não era Só ali Sabe Não era só A fotografia E etc Tinha muita Coisa envolvida A gente Vinha muita Repensatividade Várias pessoas Foram ver A exposição E questionaram Nossa Mas podia ter Tal banda Nossa Mas meu pai Tem o cabelo De tal jeito Ele também Dança Nossa Mas então Cresceu Tudo isso E como a Vanessa Faz ilustração Ela comentou Assim Podia ter Ilustração A gente pode Fazer algumas Ilustrações De alguns artistas Também Falei E eu danço Eu sei que esse trabalho É voltado à fotografia Mas eu danço Então a gente pode Envolver dança Também A gente gosta de música A gente pode Fazer uma pesquisa De música Então virou Um coletivo De arte geral A gente ainda Tem muita coisa Em laboratório Podemos dizer Mas aos poucos Também De uma forma natural A gente vai Vai colocando Aquilo pra fora A gente não quer Apressar nada Tem o Mano Batom Que é um rapaz Que sempre 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 tá junto Mandar um salve Pra ele até Porque ele Ele fala Vamos Ele fala Já tô Né Isso É muito Muito legal Ter essas pessoas Que tem que contar Também faz parte Do coletivo E a gente tinha Vários Vários planos Que não deram certo Por conta da pandemia Mas Estamos aí Fora isso Eu também Danço com o grupo Double Lock Danço com o grupo Química o Funk Dirijo E coordeno O grupo Lock in Practice Faz parte também Da Cia Movimento Enfim Aí A gente chega Naquele ponto Eu sempre participei De grupo Eu sempre gostei De grupo Sempre gostei De estar criando Junto com outras pessoas E aí Agora se reinventar Né Não só no Vídeo Mas reinventar Como Mano E aí volta Aquela pergunta Que você me disse Lá no início Quem eu sou Sem meu grupo Sem Sem as As coisas que eu Achava que fazia Quem eu era Bota fé Bom Groove O papo foi bom A gente tem um tempo Curto aqui também Mas de igual forma Deixo aqui Registrado Minha gratidão Meu abraço Mantenha-se aí Continue se cuidando Mais uma vez Obrigado pela participação Onde a galera Te encontra Diz aí Suas redes sociais Ou enfim Por onde você acha Que é legal A galera Te acompanhar Sim Tem no Instagram Diego H.Groove Né E Tem meu trabalho Fotografia também Diego H.Fotografia E é isso Qualquer coisa Diego Groove E me acha Legal E essa foi a mostra Videocoreográfica De processos Capão Redondo Danças urbanas Em tempos de pandemia Agradecemos Pela sintonia De todos Que estiveram Com a gente Nossa gratidão A todos E todas As artistas Que contribuíram Com um pouquinho De seus processos Ressaltando A potência Da dança Que é o Capão Redondo E os bairros De entorno Acompanhe As redes sociais As fábricas De cultura Fiquem atentos E atentas Pois vem aí As atividades De férias Para o próximo semestre Façam suas matrículas Para os ateliês E trilhas Nas mais variadas Linguagens Continuem se cuidando Um grande abraço E até breve E ative o próximo semestre E ative o próximo semestre